Por que? Por que? Vem sem chupeta, eu sem rineta, sou eu, assim sem você Carro sem estada, queijo sem guiabada, sou eu, assim sem você Uma maraninha ali, não era se você tá na faixa da esquerda, né? Veículos lentos, faixas da direita, aí ele tá querendo acelerar No Brasil o pessoal respeita mais isso aqui Não tem muito isso não Talvez o cara tá 20 por hora Tá lá na faixa da esquerda E não tá nem Aí foi um tanque embora Meu então 5.4 nada que aperta o pé Dá uma dor no bolso Daquele jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui onde estamos indo nesse sentido Da 495 East Ou seja, leste Vai para os Hamptons Que é a área onde moram os milionários Alguém já deve ter ouvido falar dos Hamptons em Nova York Com certeza Onde os milionários tem as suas mansões Área super VIP De cara Aproximadamente duas horas Duas horas e meia nesse sentido aqui Chegaremos em Long Island Nos Hamptons Nós moramos a caminho Não moramos nos Hamptons Mas moramos a caminho dos Hamptons E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Música Estamos chegando em casa, graças a Deus Moramos num bairro bem tranquilo também 10 da noite, ninguém na rua Andando, é claro Um ou outro, muito pouca gente 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 E aí 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 Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí